Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver o passo a passo deste chapéu em crochê, muito simples e fácil de fazer. É um chapéu tamanho adulto, bem fácil de fazer para qualquer tamanho. Eu espero que vocês gostem do passo a passo. Ele ficou medindo 15 cm nesta parte aqui do meio. Na altura, na altura ficou medindo. A altura vem até quatro carreiras abaixo deste detalhe, ó. Quatro carreiras de ponto baixo sem aumento. Então, ficou uma altura de 8 cm. A aba ficou numa medida de 7 cm. Então, eu espero que vocês gostem do passo a passo. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, se for novo por aqui. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. E vambora crochetar! Então, vamos trabalhar com o Barroco Max Collor número 4. Cor 3635, Paixão. Tecs 590. Vamos trabalhar com a agulha número 2,5 mm. Marcadores e tesoura para o arremate. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vamos fazer o X aqui nos nossos dedos. Puxar o fio. Fazer uma correntinha para prender. Aqui dentro do anel mágico, vamos fazer o total de oito pontos baixos. Passamos com a agulha por aqui, puxamos o fio. Fazemos o primeiro ponto baixo. Novamente, passamos por aqui, puxamos o fio. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Feito os oito pontos baixos, vamos puxar o fio, puxar essa ponta e fechar nosso anel mágico. Deixar bem fechadinho. Venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos e vamos fechar a carreira fazendo um ponto baixo. Este ponto baixo aqui vai servir de finalizar a carreira e dar início à próxima carreira. Vamos trabalhar em espiral. Neste primeiro ponto baixo aqui, vamos colocar um marcador. Que é pra gente não se perder onde inicia e finaliza o nosso trabalho. E já vamos dar um nó aqui no fio, que é pro nosso círculo mágico não abrir. Nesta segunda carreira, vamos fazer dois pontos baixos pra cada ponto baixo da primeira. Na primeira tivemos oito, então, nessa segunda vamos ficar com dezesseis. O ponto que está no marcador é o primeiro ponto da carreira. Então, nós vamos voltar no mesmo lugar e fazer outro ponto baixo. Porque é dois pontos baixos pra cada ponto. Então, voltamos aqui no mesmo lugar, fazemos outro ponto baixo. No ponto baixo seguinte, vamos fazer dois pontos baixos juntos. No ponto baixo seguinte, fazemos dois pontos baixos juntos. E assim, vamos fazer por toda a carreira. Chegando aqui no final da carreira, tiramos o marcador. E vamos fazer no lugar o primeiro ponto baixo da terceira carreira. E colocamos o marcador novamente. Nesta terceira carreira, vamos fazer um ponto sozinho, dois juntos. No seguinte, um ponto sozinho, no próximo, dois juntos. Já fizemos o primeiro ponto sozinho, que é o que está no marcador. Venho aqui no próximo ponto e faço dois pontos juntos. Que é o aumento. No ponto seguinte, faço um ponto sozinho. No próximo ponto, faço dois pontos juntos. E assim, vou seguindo por toda a carreira, até chegar no marcador novamente. Chegando no final da terceira carreira, tiramos o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto baixo da quarta carreira. E colocamos o marcador novamente. Nesta quarta carreira, vamos andar dois pontos sozinho. No ponto seguinte, fazemos o aumento, que é dois pontos juntos. Já temos o primeiro ponto aqui, que é o que está no marcador. Venho aqui no próximo ponto, faço o segundo ponto sozinho. No terceiro ponto, fazemos o aumento, que é dois pontos baixos juntos. E assim, nós vamos repetir até chegar no marcador novamente. Chegamos aqui no final da quarta carreira. Tiramos o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto baixo da quinta carreira. E colocamos o marcador novamente. Nesta quinta carreira, vamos andar três pontos baixos sozinhos. No ponto seguinte, fazemos o aumento. Então, aqui já temos o primeiro ponto baixo da carreira. Venho no próximo ponto, faço o segundo ponto baixo sozinho. Terceiro ponto baixo sozinho. No quarto ponto, fazemos o aumento, que é dois pontos baixos no mesmo lugar. Vamos repetir esta sequência por toda a carreira. Chegamos no final da quinta carreira. Vamos tirar o marcador. Vamos fazer o primeiro ponto baixo da sexta carreira. Nesta sexta carreira, vamos andar quatro pontos baixos sozinhos. No quinto ponto, fazemos o aumento. Que é dois pontos baixos no mesmo lugar. Já temos o primeiro aqui do marcador. Venho aqui no próximo ponto, faço o segundo ponto baixo sozinho. No seguinte, terceiro ponto baixo sozinho. No próximo, quarto ponto baixo sozinho. E aqui agora, no quinto ponto, fazemos o aumento. Que é dois pontos baixos juntos. Vamos repetir esta sequência até chegar no marcador novamente. Chegamos aqui no final da sexta carreira. Tiramos o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto baixo da carreira número sete. Colocamos o marcador novamente. Na carreira número seis, andamos quatro pontos sozinhos. No ponto seguinte, fizemos o aumento. Que é dois pontos baixos no mesmo lugar. Na carreira número sete, vamos andar cinco pontos sozinhos. No ponto seguinte, fazemos o aumento. Aí, repetimos a sequência. Até chegar no marcador. Na carreira número oito, vamos andar seis pontos sozinhos. Aí, repetimos a sequência até chegar no marcador. Na carreira número nove, vamos andar sete pontos sozinhos. Depois, repetimos até chegar no marcador. Na carreira dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos estar fazendo esta mesma sequência de aumento. Vou deixar uma tabela aqui para a gente acompanhar melhor. E vamos, então, adiantar o nosso trabalho. Adiantei, deixei este marcador aqui. Ficou marcando a sexta carreira. Fizemos mais, no total, nove carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficou medindo quinze centímetros. Para dar um tamanho de um chapéu adulto. Tiramos o marcador e vamos fazer, nesta próxima carreira, ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Então, colocamos o marcador aqui novamente. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Vou adiantar esta carreira e já voltamos. Ficou. Chegando no final da carreira, tiramos o marcador. Fazemos aqui um ponto baixíssimo. E vamos fazer agora três correntinhas. Para dar a altura de um ponto alto. E para cada ponto baixo desses aqui, vamos estar fazendo um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar fazendo ponto esteiro. E para fazer esse ponto, nós vamos precisar fazer uma contagem aqui nos pontos altos. Vamos estar contando de oito em oito ponto alto. Fazendo grupinhos de oito em oito pontos altos. Se quando chegar no final da carreira, tiver um grupinho de sete pontos, aí você pode aumentar um ponto para formar o grupinho de oito. Não podemos aumentar pontos demais, né? Porque estamos fazendo agora a parte da altura do chapéu. Se faltar muitos pontos para formar o grupinho de oito... Então, dependendo, nós fazemos a diminuição. Porque na parte da altura aqui, não pode ficar enlarguecendo, né? Não podemos ficar aumentando os pontos. Quando for preciso fazer a diminuição... Laçamos a agulha. Pegamos aqui na laçadinha de fora de um ponto. Voltamos, pegamos a laçadinha de fora do outro ponto. Puxamos o fio. E fazemos o ponto alto. Assim, diminuímos um ponto. É bom a gente já fazer a contagem dos pontos antes mesmo de fazer os pontos altos. Através desses aqui mesmo, ó. Vamos contando de oito em oito. Que é pra gente ver mais ou menos quanta diminuição vai ser preciso. Pra até distribuir essas diminuições ao longo da carreira. Pra não ficar só de um lado ou perto uma da outra. Vou adiantar. No final da carreira, voltamos. Adiantei. Agora, vou conferir os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já contamos de oito em oito. Agora, vamos fechar com ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar o ponto esteira. Subimos três correntinhas. Laçamos a agulha. Vamos passar ela aqui, ó. Por trás do primeiro ponto aqui alto. Puxamos o fio e fazemos um ponto alto relevo aqui voltado para frente. Laçamos a agulha novamente. Venho aqui no próximo ponto, venho por trás aqui do ponto, puxo o fio e faço o segundo ponto alto relevo. Laço a agulha, passo aqui por trás do próximo ponto, puxo o fio, faço ponto alto relevo. Então, tem aqui quatro pontos voltados para frente. Agora, vamos fazer eles voltados para trás. Laçamos a agulha, passamos aqui agora por cima do ponto, puxamos o fio e fazemos o primeiro ponto alto relevo voltado para trás. Tá vendo? Ficou lá atrás. Laçamos a agulha novamente, passamos aqui por cima do ponto e segundo ponto alto relevo. Ele vai ficando assim, voltado para trás. Laçamos a agulha, passamos a agulha por aqui e por cima do ponto, puxamos o fio e fazemos o terceiro ponto alto relevo. Laçamos a agulha novamente e vamos fazer o quarto ponto alto relevo voltado para trás. Puxamos o fio assim por cima do ponto e fazemos o quarto ponto. Então, vamos intercalar os pontos voltados para frente e voltado para trás. Agora, é a vez de voltar para frente novamente. Laçamos a agulha, passamos assim e puxamos o fio por trás do ponto. Fazemos o primeiro ponto alto relevo do próximo grupinho. Laçamos a agulha, passamos ela aqui por baixo e puxamos o fio por trás do ponto. Laçamos a agulha, vamos fazer o terceiro ponto alto relevo voltado para frente. Laçamos a agulha, puxamos o fio aqui por trás do ponto e fazemos o terceiro ponto alto relevo. Falta mais um ponto alto. Laçamos a agulha, passamos ela por aqui, puxamos o fio por trás do ponto e fazemos o quarto ponto alto relevo. Então, vamos trabalhar de quatro em quatro pontos fazendo este intercalamento aqui, ó, intercalando. Hora voltado para frente, hora voltado para trás. Vamos seguir assim por toda a carreira. No final da carreira, voltamos. Chegando aqui no final da carreira, como iniciamos os pontos relevos voltado para frente, pra finalizar, vamos fazê-los voltado para trás. Então, laçamos a agulha, passamos ela aqui pelo primeiro ponto por cima e puxamos fazendo o ponto alto relevo. Passamos a agulha novamente, o próximo ponto, puxamos o fio aqui por cima do ponto, né, assim, e fazemos ponto alto relevo. Aí, ele vai ficando para trás. Passamos a agulha, puxamos o fio por cima do ponto e fazemos o ponto alto relevo. Fiz aqui os quatro pontos, agora vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha deste primeiro ponto alto. Fazemos três correntinha para dar a altura de um ponto alto. Uma, duas, três. E vamos fazer mais uma carreira deste mesmo jeito aqui, ó. Com os pontos intercalados, voltado para cima e voltado para trás. Então, laçamos a agulha, vem aqui no primeiro ponto, no segundo ponto, né, puxamos o fio aqui por trás do ponto e fazemos ponto alto. Contando com o primeiro, já tem dois, laçamos a agulha, puxamos o fio por trás do ponto, terceiro ponto alto, laçamos a agulha, passamos ela por aqui, puxamos o fio por trás do ponto e fazemos o quarto ponto alto relevo. Agora, vamos trabalhar mais quatro pontos voltados para trás, passamos a agulha, vamos vir com ela por trás do ponto, né, pra ficar os pontos voltados para trás. Vão com ela aqui, ó, por trás do ponto e vamos puxar o fio por cima do ponto. E fazemos o primeiro ponto alto relevo voltado para trás. Laçamos a agulha, puxamos o fio agora por cima do ponto e fazemos o segundo ponto alto relevo. Laçamos a agulha, puxamos o fio por cima do ponto, fazemos o terceiro, laçamos a agulha, no próximo ponto puxamos o fio por cima do ponto e fazemos o quarto ponto alto relevo. Então, nós vamos trabalhar seguindo essa ordem. Vou adiantar, né, é só intercalando mesmo, os pontos voltados por cima e voltados para trás. Vou adiantar minha carreira, no final voltamos. Adiantei, agora vamos finalizar a carreira com os pontos voltados para trás, porque iniciamos voltado para frente, né, vamos fazer agora voltado para trás. Laçamos a agulha, passamos ela aqui por trás e puxamos o fio por cima do ponto, fazemos o ponto alto relevo. Laçamos a agulha, novamente puxamos o fio por cima do ponto, fazemos o segundo ponto alto relevo, laçamos a agulha, passamos com a agulha por aqui, puxamos o fio por cima do ponto e fazemos o terceiro ponto alto relevo. Laçamos a agulha, passamos ela por cima do ponto e fazemos o quarto ponto alto relevo. Agora, vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer mais três carreiras igual essas, porém, onde os pontos estão voltados para frente, nós vamos colocar voltados para trás. E os de trás, vamos fazer voltados para frente. E assim, vamos intercalando. Vamos subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vamos fazer agora ponto alto relevo voltados para trás. Passamos aqui por cima do ponto e fazemos ponto alto relevo. Passamos a agulha, passamos por aqui, puxamos o fio por cima do ponto e fazemos ponto alto relevo. Passamos a agulha, passamos a agulha aqui por baixo, puxamos o fio por cima do ponto e fazemos ponto alto relevo. Então, aqui já tenho quatro pontos altos relevo. Como esses aqui foram voltados para trás, esses outros grupinhos vamos fazer voltados para frente. Passamos a agulha, passamos a nossa agulha aqui, puxamos o fio por trás do ponto e fazemos o primeiro ponto alto relevo. Laçamos a agulha, laçamos a agulha, puxamos o fio por trás do ponto e fazemos o terceiro ponto alto relevo. Laçamos a agulha, laçamos a agulha aqui no próximo ponto, puxamos o fio por trás do ponto e fazemos o quarto ponto alto relevo. Então, agora os pontos ficam voltados para frente. Vamos fazer agora deste jeito aqui, né? Intercalando os pontos. Vou adiantar, no final da carreira voltamos. Adiantei, este último grupinho aqui de quatro pontos altos, vamos fazer voltados para frente, né? Porque os pontos iniciais estão voltados para trás, agora fazemos voltados para frente. Laçamos a agulha, fazemos o primeiro ponto alto relevo, laçamos a agulha, puxamos o fio por baixo, fazemos o segundo ponto alto relevo. Laçamos a agulha, laçamos a agulha, passamos ela aqui por baixo do ponto, puxamos o fio por baixo e fazemos o terceiro ponto alto relevo. Vai ficando assim, voltados para frente. Laçamos a agulha e fazemos o quarto ponto alto relevo voltado para frente. Fechamos com o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do pinho que iniciamos. Agora, vamos fazer mais duas carreiras, seguindo do mesmo jeito da carreira anterior, para formar as três carreiras, que estamos trabalhando de três em três carreiras. Em seguida, fazemos mais três carreiras, com os pontos voltados para frente e voltados para trás, intercalando. E assim, vamos fazer no total cinco carreiras. Vou adiantar essas cinco carreiras. No final, voltamos. Adiantamos mais cinco carreiras. Vamos agora fazer aqui o último grupinho. Pegamos o ponto aqui voltado para trás, fazemos o ponto alto relevo. Laçamos a agulha, venho no próximo ponto. No próximo ponto, puxo o ponto alto relevo, laço a agulha, venho no ponto seguinte, puxo o fio por cima do ponto e faço o alto relevo. No total, já fizemos quatro pontos. Agora, vamos fechar aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Ao todo, o nosso ponto esteiro aqui, no detalhe do nosso chapéu de crochê, vai ficar com nove carreiras. Fizemos grupinho de três em três carreiras. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto alto desses aqui. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. E assim, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto desses. E assim, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto alto desses. Lembrando que precisamos colocar o marcador no primeiro ponto baixo que iniciamos. Porque agora, vamos trabalhar mais algumas carreiras de ponto baixo. Vou adiantar esta carreira. Quando chegar no marcador, voltamos. Chegando no final da carreira, tiramos o marcador. Fazemos um ponto baixo no lugar onde estava o marcador. E colocamos o marcador novamente. Agora, nós vamos fazer mais três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Igualmente, a carreira anterior. Vou adiantar aqui mais três carreiras e já voltamos. Adiantei, fiz mais três carreiras de ponto baixo. No total, ficamos aqui com quatro carreiras de ponto baixo. Então, eu medi na minha cabeça, já está bom a altura. Agora, vamos medir aqui em centímetro. Então, ficou com oito centímetros. Se você quiser ele um pouquinho maior, você coloca mais de uma a duas carreiras de ponto baixo sem aumento. Agora, vamos dar início à aba do chapéu. Tiramos o marcador. Fazemos um ponto baixo. E colocamos o marcador novamente. Nesta primeira carreira da aba, vamos andar dois pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto. No terceiro ponto, fazemos o aumento. O primeiro ponto baixo já está no marcador. Venho no ponto seguinte, faço o segundo ponto baixo. No terceiro ponto, fazemos o aumento, que é dois pontos baixos juntos. E colocamos o ponto baixo. Novamente, vamos andar dois pontos baixos sozinhos. Venho aqui, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço outro ponto baixo. E no ponto seguinte, faço o aumento, que é dois pontos baixos juntos. Vamos fazer assim por toda a carreira, até chegar no marcador novamente. Chegando no final da carreira, tiramos o marcador e fazemos o primeiro ponto baixo da segunda carreira da aba. Nesta segunda carreira, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. E assim, vamos fazendo um ponto baixo para cada ponto. Vou adiantar, já voltamos. Chegando no final da carreira, tiramos o marcador. Vamos fazer o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Nesta terceira carreira, nós vamos fazer a mesma coisa da carreira anterior. Um ponto baixo sobre cada ponto sem aumento. Porém, nós vamos estar pegando na laçadinha de fora do ponto. Ó, venho aqui na laçadinha de fora. Aqui tem duas laçadinhas. Pego na laçadinha de fora do ponto e faço um ponto baixo. E já colocamos o marcador. Este é o primeiro ponto da terceira carreira. Venho aqui no próximo ponto, pego na laçadinha de fora e faço um ponto baixo. E vamos seguir fazendo um ponto baixo, pegando na laçadinha de fora do ponto. Vamos fazer assim até chegar no marcador novamente. Adiantei. Quando trabalhamos na laçadinha de fora, a aba fica mais aberta, né? Continuando, tiramos o marcador e vamos fazer o primeiro ponto baixo da quarta carreira. Agora, pegando nas duas laçadinhas. Nesta carreira, vamos andar quatro pontos sozinhos. No ponto seguinte, fazemos o aumento. Então, já fizemos o primeiro ponto, que é este que está no marcador. Venho aqui no próximo ponto, faço o segundo ponto sozinho. No ponto seguinte, terceiro ponto sozinho. No próximo ponto, quarto ponto sozinho. Feito o quarto ponto sozinho, no quinto ponto, fazemos o aumento, que é dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora, nós estamos fazendo, pegando as duas laçadinhas do ponto normal. Vamos repetir essa sequência por toda a carreira. Adiantei a quarta carreira. Agora, vamos tirar o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto baixo da quinta carreira. Vamos fazer esta quinta carreira e a sexta carreira só de ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Eu vou adiantar no final da sexta carreira, voltamos. Adiantei, fiz as duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Agora, vamos dar início ao bico. Tiramos o marcador. Fazemos um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três, para dar a altura de um ponto alto. Fazer mais duas correntinhas de separação. No total, fizemos cinco correntinhas. Laçamos a agulha, vamos pular dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Fazemos duas correntinhas. Laçamos a agulha, pulamos dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas. Laçamos a agulha, pulamos dois pontos baixos. No terceiro, fazemos um ponto alto. Se no decorrer dos pontos, você perceber que quer encolher, você faz duas correntinhas. E ao invés de pular dois pontos aqui, você pula apenas um. Pula um ponto. No segundo ponto, fazemos o ponto alto. Então, toda vez que a gente perceber isso, né? Que os pontos querem encolher, é só a gente pular apenas um ponto de base. E seguimos fazendo duas correntinhas. Laçamos a agulha, pulamos dois pontos. No terceiro ponto, fazemos um ponto alto. Eu vou adiantar. No final da carreira, voltamos. Já estou finalizando a carreira. Venho aqui na terceira correntinha deste primeiro ponto alto. E fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos entrar com a agulha aqui no espaço, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Subir duas correntinhas. Laçar a agulha. E aqui dentro do espaço, vamos fazer o total de cinco pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E cinco pontos altos. Vamos laçar a agulha, posicionar nosso trabalho assim. E vamos fazer aqui dentro três pontos altos. Primeiro. Segundo. E terceiro ponto alto. Voltamos o trabalho para a posição normal. E prendemos aqui neste ponto alto com um ponto baixo. Vamos fazer agora três correntinhas. Virar nosso trabalho para o lado avesso. E aqui, ó, entre os cinco pontos altos que fizemos e os três pontos altos, nós vamos passar a agulha neste espaço aqui, nessa divisão dos pontos. E vamos prender com um ponto baixo. E nessa argolinha que fizemos, nós vamos fazer cinco pontos altos. Passamos a agulha. Fazemos... Dois pontos altos, contando com o primeiro. Passamos a agulha. Fazemos o terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Posicionamos novamente o nosso trabalho assim, ó. Viramos um pouco para estar fazendo aqui dentro três pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Colocamos o trabalho agora normal, assim, certinho. E prendemos aqui neste ponto alto com um ponto baixo. E vamos estar repetindo esta sequência. Fazemos novamente três correntinhas. Viramos nosso trabalho para o lado avesso. Vamos prender aqui, ó. Entre os cinco e os três pontos altos que fizemos. Tá vendo? Cinco pra cá e três pra lá. Prendemos com um ponto baixo. Fazemos duas correntinhas. Uma, duas. Viramos nosso trabalho para o lado direito. E fazemos aqui cinco pontos altos. Repetindo a sequência. Vamos estar fazendo assim por toda a carreira. Eu vou adiantar os meus. No final da carreira, voltamos. Adiantei. Essa parte aqui, ó. Esse último ponto alto. Assim como este primeiro. Preenchemos este primeiro. Então, vamos finalizar neste daqui. Então, nós vamos continuar fazendo aqui os cinco pontos altos na argolinha que fizemos. Feito os cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos, vamos vir aqui neste que está faltando e fazer os três pontos altos. Feito os três pontos altos, vamos prender aqui onde iniciamos. Nós vamos cortar o fio. E depois finalizamos. É uma pontinha que deixa o tamanho para a gente estar finalizando o nosso trabalho. Então, nós vamos cortar a ponta aqui. Vamos puxar o nosso fio assim. A gente vai vir aqui, ó. Entramos aqui, ó. Vem aqui por trás do ponto. Ó, passamos com a agulha aqui. E vamos puxar o nosso fio. E assim, aqui agora, nós vamos pro lado avesso. Vamos puxar o fio por aqui. Fazer uma correntinha. E puxar a ponta para dar um nó. Agora, é só fazer o arremate. Este chapéu de crochê é muito fácil de fazer. Um tubo deu pra fazer, um ainda sobrou um pouco. Então, espero que vocês tenham gostado. Ele é muito simples, fácil. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Tchau, fique com Deus. E até o próximo vídeo.